Música Estamos chegando com o aconteceu na semana e uma das matérias apresentadas aqui no telejornal Integração foi que o Corpo de Bombeiros esteve aqui novamente na cidade de Andradas para visitar o prédio da assistência e não deu outra. O Corpo de Bombeiros exige uma série de modificações. O prédio da Aspima é bastante utilizado para eventos da Paróquia de São Sebastião. Ali acontecem festas beneficentes e palestras, mas com o sistema rigoroso de fiscalização do Corpo de Bombeiros o local também terá que fazer algumas adequações. Após a tragédia em uma boate na região sul, diversos locais em todo o Brasil foram interditados. A assistência é usada aqui em grande escala pela paróquia como também por toda a comunidade aqui da nossa cidade. E realmente acontecia uma festa da escola na última sexta-feira e foi feita essa vistoria pelo Corpo de Bombeiros e agora a direção reunida da assistência juntamente conosco vai tomar as providências para adequar toda a parte superior, apenas a parte superior da assistência onde realizava as festas e esses eventos maiores, apenas essa parte foi interditada. O laudo apresentado pelo Corpo de Bombeiros propôs adequações relacionadas à segurança, instalação de hidrantes e a construção de saídas de emergência. Durante 60 dias ou mais, a parte superior da Aspima vai ficar fechada para que o projeto seja feito e as adequações realizadas. Diversas pessoas idosas são vítimas de vários tipos de violência psicológica, econômica, física. Para comemorar o dia de combate à violência contra o idoso, foi realizada uma passeata organizada pelo CRAS, a Divisão de Gestão Social. De camisetas brancas e bexigas, a passeata pelas ruas da cidade mostrou que sexta-feira foi um dia importante. Na faixa, a frase, silêncio é cumplicidade, denuncia violência contra a pessoa idosa. A cor roxa nas fitas foi o símbolo da campanha. Essa mobilização foi para comemorar o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A organização foi o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, com apoio da Divisão de Gestão e Ação Social e PSF, do bairro do Horto. Além da passeata, os moradores da área de abrangência do CRAS também assistiram uma palestra, ministrada pela advogada Mariana Ribeiro Previato. A profissional abrangeu diversos assuntos e fez esclarecimentos sobre os direitos da pessoa idosa. A violência do idoso não é só a física. Existem outros tipos de agressões, como a sexual, financeira, negligência e violência psicológica. Essa semana, além da Copa das Confederações, o Brasil está se movimentando, ou se movimentou, com manifestações em diversas cidades. Andradas não ficou de fora. Um grupo de pessoas também saiu às ruas. Vem ocorrendo no Brasil uma série de manifestações para protestar contra o aumento das tarifas de transporte, a violência urbana, os custos da Copa do Mundo, a precariedade do serviço público, entre outras reivindicações. Em Andradas não foi diferente. Um grupo de pessoas também saiu às ruas dando apoio à manifestação que vem acontecendo em todo o país. A gente está fazendo um ato em solidariedade ao movimento Passe Livre, que está acontecendo não só em São Paulo, como em várias cidades do Brasil. A gente quer lutar contra o descaso das autoridades, porque as pessoas têm o brasileiro como um povo muito passivo. O pessoal costuma dizer que a gente não faz nada em relação à corrupção, em relação ao descaso com a educação. Mas agora parece que a gente está acordando, o gigante, o pessoal está falando que o gigante, que o Brasil está acordando, e o pessoal está saindo para se manifestar. A gente está aqui hoje para dar um apoio ao movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente sobre o Passe Livre, mas vai muito além disso. Não é questão de 20 centavos, é uma coisa que vai muito além desses 20 centavos que aumentou. O que levou o início da manifestação do Passe Livre em São Paulo foi o reajuste da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,20. Em Andradas, a concentração aconteceu na Praça Doutora Alcides Moscone. Os participantes confeccionaram cartazes e depois realizaram uma passeata até a prefeitura. A manifestação aconteceu de forma pacífica. Mas é importante a gente mostrar de forma pacífica que a gente apoia, assim, o brasileiro precisa levantar finalmente e lutar pelos seus direitos. E está chegando aqui nos estúdios uma nova manifestação que vai acontecer neste sábado às 15 horas, que será nos mesmos moldes da primeira que ocorreu esta semana. E vai ser no coreto da Praça da Matriz, onde estarão reunidos os manifestantes. E estão dizendo também que a marcha vai ser de forma pacífica, ordenada e vai ter essa caminhada até a prefeitura e depois vai voltar para o coreto da praça. Ainda no resumo da semana, tivemos aqui na cidade o caminhão do projeto Aquamundo. Quem foi ver gostou, porque ali estavam expostas grandes mudanças no meio ambiente e também na água e a preservação. Vamos acompanhar a matéria. O caminhão do Aquamundo esteve durante toda a semana em Andradas, na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. Quem passou pelo local, pôde participar de atividades interativas sobre a água e o meio ambiente. Os responsáveis pelo projeto abordam assuntos relacionados a bacias hidrográficas, uso múltiplo da água, biodiversidade, coleta seletiva, além de informações sobre saúde pública, doenças, poluição e reutilização da água. Nós focamos a preservação dos rios, em primeira parte, também a separação de resíduos, quanto isso é bom, tanto economicamente como também para o meio ambiente. Para atrair ainda mais a atenção do público infantil, a carreta é interativa, unindo diversão e aprendizado, tecnologia aliada ao conhecimento. O Aquamundo é uma realização do Instituto EPTV e do Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental. Em 2012, mais de 22 mil pessoas, entre estudantes e público em geral, conheceram o projeto. Esta foi a visita dos alunos da escola, professora Edmundo Vieira. Aprendi sobre o ciclo da água, como não poluir as águas, como separar o lixo nas cestas que estão disponíveis na cidade de Andradas também, estão disponíveis em todos os locais. Aprendi para não poluir a água, aprendi um monte de coisas. Pegar, não poder, vou economizar água. A gente não pode poluir a água, senão vai chegar um dia e não vai ter água, para a gente tomar banho, beber, fazer comida. A poluição que tem na água, que a gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, para quem não viu, o caminhão já foi embora. E nós encerramos aqui o Aconteceu na Semana e a todos vocês um bom final de semana.